Vai cair assim, sinceramente. Para já, para já, nada do outro... Não acredito, não acredito! Meio que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA, ultimamente mágico no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e a redor. Amigos, hoje é pack opening das recompensas Fute Champions, mais uma semana que o Silvio nos traz, essas tão aguardadas recompensas, amigos, que têm brindado o Silvio com coisas épicas, será que temos mais uma semana de ouro? De ouro, o Silvio ficou, mas não foi aquilo que mais queria. Gol 2, amigos, pois foi, vamos ver o que é que esses pacotes nos trazem, a semana passada fiquei ouro 3, então subimos um degrau, mas não era isso que o Silvio queria, pelo menos o golo de um, é sempre aquele objetivo que é épico de conseguir. Voltaremos no fim de semana a seguir ao ano novo, por isso, em força, amigos, aí espero eu já conseguir outra vez aquelas posições que mais gostam. Amigos, temos então aqui a equipa da semana, que brutalidade, amigos! Temos dois jogadores para já da Liga Inglesa, que o Silvio provavelmente vai olhar para o meio-campo da Liga Inglesa, amigos. Vamos falar de La Lana, ele já era uma carta muito boa assim na normal, se eu nunca usou muito, é certo, mas eu tinha conhecimento e das vezes que joguei contra a La Lana, reconheci que, de facto, é um jogador com qualidade e estamos aqui, óbvio, é Erickson, amigos, já não é a primeira IF que sai dele e, meu Deus, 90 de dribble, 90 de passo, 85 de ramato, 79 de pace, 70 de físico, 50 de defesa, não sei, amigos. É uma carta weakfoot de 5 estrelas. Era brutal mesmo, mas isto é uma carta para mais de 100 mil, se calhar 200 mil coins. Para já, para já, deverá estar por esse preço. Em seguida, os pontos de lance épicos para quem tem Liga Espanhola e Inglesa, quem pode, tem a minha peça de coisas. Guarda-Reis da Liga Italiana, também top, provavelmente o melhor guarda-reis da Liga Italiana é Andorovic e F. Dembélé e F também está uma besta do Camandro. Pá, da Liga porque assistiu só este do Jorginho, do Aroca, também parece uma carta top para a carta bronze. E não há, assim, de ser muito mais conhecido. Temos aqui o Aspilicueta, é central, amigos, não é uma carta que o SES quer de todo. Aspilicueta é uma defesa baixinha, apesar de ter muitas boas características de defesa e físico e até bastante rápido. Não é um central, pá, lateral, ok, aguenta-se bem, é um dos preferidos do Sills. Mas para a central não me parece, de facto, uma boa opção. Balotelli, ponta de lança também. Ok, amigos, está feitinha a revisão aqui à equipa da semana, que o SES gosta sempre de falar um pouco com vocês, para vocês verem a equipa da semana, terem a noção do que é que aqui anda, o que é que não anda. Amigos, têm dado uns packs malucos de fute, promoção de Natal, amigos, mega packs. E não só, também aqui estes packs jumbo de Natal. O SES gostava de abrir, nem que fosse um, no final das recompensas, tentar vir aqui e abrir um de 15 mil para ver o WhatsApp, amigos. O SES não é de abrir packs, não abro packs com frequência, nem com... Amigos, os packs que eu abro, abro sempre para vocês, amigos. É muito raro o SES abrir um pack, porque eu acho que é uma desparecida de dinheiro, amigos. O SES não tem grande sorte nos packs, mas por acaso nas recompensas, a sorte, nesse aspecto, não posso me queixar de todo, amigos. Então vamos lá para aquilo que vocês vieram, para aquilo que vocês querem ver, que é as recompensas, então, do Fute Champions. Mais uma semana, épica, épica, amigos. Têm saídos SBCs todos os dias, amigos. Vocês até podem ir lá ver o WhatsApp que SBCs saiu, mas antes disso vou aqui, Rare Gold Pack e 2 Mega Packs raros. Oh, my God. 1 Gold Pack raro e 2 Mega Packs raros, amigos. Este pacote, este... A recompensa é muito boa. Eu acho que é muito melhor que a Gold 3, amigos. Há uma diferença do Goal 2 para o Goal 1. Eu já falei disto. O Goal 2 para o Goal 2 não acho que haja 5 anos de diferença. Os packs, ok. As coins é só 5 mil. Agora, do Goal 3 para o Goal 2, 30 mil coins para 45 mil. E para os próprios packs, acho que compensa muito mais o Goal 2 do Goal 3, sinceramente. O SES fica já com 160 mil coins. Oh, my God. É pique, é pique, é porque não esqueçam que o SES tem brosovitch provavelmente para comprar. Antes disso, antes de irmos abrir os packs, só mais um bocadinho, amigos. Vamos aqui só dar uma olhada. Por exemplo, saiu o novo William SBC. O quanto eu gostava de trazer todos os dias este SBC, amigos. Eu sei que vocês teriam aí para ver com muito bom agrado, amigos. Só que vocês não têm capacidade financeira para ir buscar este SBC, amigos. Não têm mesmo. Apesar de já ser o 2 ou 3 que podia, que custava 20, 30, 40 mil coins. Ok, mas não era para as minhas equipas, amigos. Ok, aqueles que eram acessíveis não eram para as minhas equipas. Então, eu ia estar a gastar coins de investimento dos jogadores que se calhar fazem-me falta nas minhas equipas quando ia buscar jogadores que não iriam calçar porque não usam essas equipas. Vamos aqui o Chadley, que é da Liga de Barclays para o Médio League. Claro, é um médio ofensivo até bastante interessante. Mas penso que haja melhores. Temos o Willian. Claro que isto aqui é top, top, amigos. Se eles agora têm Mané. Estou muito bem servido. E isto para a Liga Espanhola também aqui. Para os melhores da Liga Espanhola também podem reforçar a sua equipa. Amigos, vamos então aos packs. Aí está, eles têm feitadinhos do Natal. Packs do Natal, amigos. Vocês até podem pôr aqui o gorro do Natal. Isto até pode dar sorte, não é? Tem aqui o gorro, caso haja azares, não é? Vocês até podem vestir. Espera aí que o senhor vai fazer essa magia. Amigos, digam lá que agora vocês não estão equipados a minha Mavacans. Hã? Aqui com o meu com o Childe das Ebers. Com o meu casaquinho azul para a Fax da sorte. Azul SM Sort. Com os meus fontes da sorte. E temos tudo a sorte. Até o gorro do Natal. Será que temos prendinha no Natal? Ai, meu sapatinho. Não sei, amigos. Vamos embora. Ver o que é que dá. E vamos já começar por quê? Silvio, o que é que tu vais começar já a abrir? Se calhar vou já abrir o Rare Gold Pack. Rare Mega Pack. Ok, vamos abrir o mais pequenino e depois os outros dois. O que é que acham? Hã? Parece-vos bem? Ok, amigos. Vamos lá embora. Silvio vai carregar o 3, 2, 1. Vamos embora, amigos. Seja o que for. O que o Silvio merece. Vai cair, sinceramente. Para já, para já. Nada dou tudo. Não acredito. Não acredito. Oh! Tô! E logo no primeiro. Oh, meu Deus. Eu não acredito. Igual a ele. Vem buscar, amigos. Vem buscar o olho das conhas. Mas não continuam a não sair em EPS, amigos. Continuam a não sair em EPS. Este couro do Palha de Natal fez toda a diferença, amigos. Fez toda a diferença, meu Deus. Oh, meu Deus. O Silvio continuou com o Marei de Sorte. O Silvio continuou com o Marei de Sorte. Oh, meu Deus. Mas quantas conhas é que vale isto, amigos? Não vale muito. Oh! Quer dizer, não é tanto para a festa que eu estou a fazer, amigos. Eu sei, se calhar, o Silvio pensava que estava a falar de uma carta de cento e tal mil conhas. Não é. Não é. Mas já andou nesses preços. Aliás, está aqui cartas de cento e tal, ok? Neste momento. Anda à volta dos cento e mil, amigos. Eu não sei. Ele encaixa direitinho na minha liga italiana. Tendo em conta que o Silvio tem de bala. O Silvio não vai fazer nada até ver o vosso feedback no vídeo, ok, amigos? Muito importante que vocês digam o que é que acham que eu devo fazer. Tenho de bala. O que é que eu faço? Vendo de balas. Fico com Higuaín. Tendo em conta que é mais barato. E, se calhar, tenho outras características, ok? Mas será muito pior? Não sei, amigos. Não compensa vender de bala? Ficar com Higuaín? Compensa vender Higuaín e ficar com de bala? Tem-me ver um pelo Pablo aqui do chave. Amigos, vou ficar à espera do vosso feedback. Para já ele vai para a transfer list. E vamos guardar isto tudo, amigos. Estes pacotes são bons por isto, amigos. Se você precisa mesmo muito de contratos. Se vocês não têm contratos, eu gosto dos contratos todos na semana. Aí, eu achar aqui, não vale umas coins aí, teus amigos? Não? Já não. Mas não interessa. Ele vai mandar-o para a transfer list também. E vamos meter tudo o resto para Send All Items to Your Club. Yes! Oh my God! Começámos logo com o P direito com o Iguain, amigos. Um PEC. É pá, ok. Não é tipo... Não. Mas, tipo, são 60 mil coins logo diretamente. 60, 70 mil coins. E o Silvio fica logo ali com uma jarada de piscões. Meu Deus, amigos. Bem, eu não sei. Vamos tocar aqui no sininho. Vamos tocar no sininho, amigos. É a hashtag sininho. Isso. Mas isto não faz barulho, Silvio. Vamos arranjar um sininho para pôr aqui. Para fazer barulho. Para dar sorte. O que que achas? Espalhar, amigos. Não sei. Vamos embora, amigos. Vamos acreditar que é possível sair uma coisa ainda melhor. Já meci um walkout. Oh my God! Meci um walkout logo assim. Brutal. Tu és o fucking sortudo da sorte, não? Bora, amigos. Mais um pack. E agora eu vou olhar mesmo, tipo, como fiz agora aqui. Também não vai sair agora outra carta mesmo. Foi não. Balarabi. Também era demais, não é? Podemos ver. Pode ser qualquer coisa interessante nos confins do flupec. Mas não me parece. Não me parece que seja verdade. Pode ser nos repetidos? Também não. Ok, amigos. O Silvio vai já meter isto aqui tudo para... Quer dizer... Não sei se meto para a transfer list. Não meto. Também não quero estar aqui a perder muito tempo. Ver preços. Ok. O Silvio vai meter tudo na transfer list, amigos. Depois, o que não valer a pena. E o Silvio, o que vos digo que não vale a pena. É menos de 7 ou 8 mil coins. O Silvio não vende cartas. Não acho que não... Mais vale ficar com elas e... Sinceramente, depois usá-las... Ou numa urgência, vendê-las. Vamos mandar tudo o resto para o clube. E as cartas aqui duplicadas. E cara, isto não vale nada. O Corona também não. O Fernando acho que também não vale neste 1 com o Mel. Vamos já fazer disse-car disto tudo, amigos. Tenho quase a certeza que não vale nada. Porque às vezes os SBCs fazem estas cartas subir, amigos. Já tem que ter atenção. Muita atenção. Estas situações. Porque vocês podem estar a fazer com Excel. Cartas que são valiosas. O Silvio tem muito cuidado com isso. Porque nunca se sabe. E já fiz várias asneiras. Por isso é que o Silvio está... Escaldado, escaldado. Amigos. A carta top. O Silvio já tem para ouvir. Sinceramente, a carta top. Em 3 packs. Sair uma com o Higuaín. Um longout. Ou Silvio já está super contente. Agora. Temos ainda uma probabilidade de sair ainda uma coisa tipo top. Pode não ser tão bom como o Higuaín. Há a probabilidade de sair ainda tipo... Pelo menos BDS. Mas já é bom. E ainda há a probabilidade de sair uma cena mesmo top. Não podia que me saísse um EF da semana. Nunca me sai um EF da semana. Olha lá. FIFA. Vai lá. FIFA. Vai lá. FIFA. Traz-me lá um EF da semana. Por favor. E aí. O José responde. Muito. Eu vi logo que isto era muito assalto para o mesmo dia. Era muito assalto para o mesmo dia. Silvio. Oh Deus. Nada de jeito. Smelzer. Campbell. Madfx. Vamos mandar isto tudo para a transferência. Vamos ter que ver ali os repetidos para estar alguma coisa de jeito, amigos. Pode estar alguma coisa de jeito. Mais para transferir a lista. Para não precisar ver o que é que faz com eles. Está aqui cedinhas que podem valer dinheiro. Sim, senhora. Oi. Oi. Um player pack. Um player pack que o Silvio vai já abrir a seguir. Olha. Imóvel. 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 Que não vale neste 1, né? Não vale neste 1. O Silvio vai já tratar dele de uma maneira muito sick. Exatamente. E agora vamos mandar isto tudo para o clube. E temos ali mais um pack para abrir. E ainda falta o pack do Natal. Que eu não me esqueci, amigos. Vamos lá abrir aqui o player pack. Normalmente estes players não se podem. Vender-se. Está carregando-me rápido para ver o WhatsApp. Essa coisa não me lembra de uma consulta. Não. Abate. Abate. Abate a vontade para quê? Click self. Este balhote. Às vezes estes players. Balhotes. Não valem nada de repugno. Mas não vou ler. Estes vai guardar-o. Núcleo. Então vamos lá abrir um pack como se se prometeu. Este packzinho. MadFX. Não, não. Não é dos promo packs. Isto é um tempinho. Isto é um exagero. E provavelmente não vai ser neste 1. Vocês não querem. E pá. Passei para sair. Vamos gastar aqui. Neste 15 mil, amigos. Se tiver que sair, sai aqui. Não se tiver que sair. Pronto, amigos. Fica para a semana. Para as próximas recompensas. Vamos lá embora. Mais um packzinho. Top, top, top. E não sai nada de jeito. São o Balta. Sério, o Balta? Nem sabia que existia. Esbelhote. Balta, Dignia, Ritchie. É só um bullsh**. Olha que evento do céu. É bem bonito. Bem, amigos. Está feitinho. Mais um pack ou plinho daqueles. Mad effects. E vocês não estavam à espera. Que se isso de cartas estão top. Meu Higuaín. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O Silvio não sabe o que é que vai fazer com ele. Mas, quer dizer. Eu espero pelo vosso feedback rápido. Mas que é para ver se o Silvio encaminhar a situação. Não é o ideal vender logo. Por isso. Vou esperar pelos vossos comentários. E a seguir as vossas dicas. Ou entrar em 5 mil com o Molsenos da melhor maneira. Ok, amigos? Deixem um like. É muito importante. Deixem apoio neste vídeo. Para o Silvio saber que vocês gostam. Que o Silvio traga também pack openings. As recompensas. E não só. Ok, amigos? Que poderá aparecer no canal. Mais para a frente. Outras espécies de pack openings. O Silvio vai tentar ver essa cena. De uma maneira sensica. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Deixem o apoio. Já sabem que se eu. Vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima. E... Oi. Tchau. 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 E aí